Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi, sou eu, a Mika, e hoje estou visitando o Hapik em Southgate, na Califórnia. Vocês sabiam que aqui a gente pode fazer escalada, pessoal? É! Escalar é um jeito divertido de fazermos um bom exercício. Ah, eu tive uma ideia! Vamos fazer um jogo? Sempre que eu conseguir escalar até o final, eu ganho um ponto da Mika! Não parece divertido? Isso aí! Vamos nessa! Nossa! Vejam só essas torres de escalada! Ah, antes de começarmos, vamos alongar e fazer um aquecimento. Alongar é uma ótima maneira de manter os músculos saudáveis e em forma. Legal! Começamos pelas pernas... Ah, respirando fundo... Ah... Ah! Ouviram isso? Eu ganhei um ponto da Mika por me alongar! Ah, 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 viva! Opa! Antes de escalar, é melhor tirar a minha pochete. Isso aí! Tô pronta! Ah! Uau! Oi! Eu sou a Mika, prazer te conhecer! Oi, eu tô aberta! O prazer é meu! Você acabou de escalar até lá em cima? Escalei sim! Nossa! Você me ajuda a me preparar pra escalar? É claro que sim! Que demais! Qual o primeiro passo? Obrigada! Bom, o primeiro passo é colocar um cinto em você, pra sua segurança, tá bom? Ah, que legal! Vamos colocar um cinto pra gente ter segurança na hora de escalar. Pronto! Agora é só colocar um pé em cada buraquinho e vestir como se fossem calças. Ah, legal! Pé direito, pé esquerdo e vestindo como uma calça. Muito bem! Agora segura na sua cintura. Obrigada! Precisa deixar bem firme. Pronto, pode soltar. Legal! Já me sinto mais segura. Prontinho, tudo certo! Bom, o próximo passo é pegar esse mosquetão e prender ele bem aqui. Prender o mosquetão. Ouviu o barulhinho? Agora é só pegar essa trava e tirar ela. Tirando a trava. É isso aí! Que demais! Agora pode soltar o colchonete e você está pronta. Muito obrigada, Berta! Disponha! Tchau! Legal! Já coloquei meu cinto e travei o meu mosquetão. Estou pronta pra subir porque eu estou bem e em segurança. Estão prontos? Legal! Vamos escalar! Uau! Uhul! Nossa, isso foi tão divertido! Eu consegui chegar até o topo usando os músculos das minhas pernas e dos meus braços. Muito bem! Eba! Mais um ponto da Mika! Foi tão legal! Não vejo a hora de escalar outra parede. Mas antes, precisamos soltar o nosso mosquetão. Pegamos a trava. Esperamos o barulhinho. Olha ele aí! E soltamos o mosquetão. Uau! Demais! Estão prontos pra escalar mais? Eu também! Vamos lá! Vejam! Chegamos na nossa próxima parede. Mas antes, vamos alongar de novo. Isso aí! É assim que eu alongo as minhas pernas e assim que alongo os meus braços. Uau! Uau! Alongo os dedinhos do meu pé e alongo até as orelhinhas. Wiggle, wiggle! Legal! Tô pronta! Prende o mosquetão. Clique e solto a trava. Tô pronta pra subir. Uau! Não parece que são ovos? Isso aí! Lá vou eu! Nossa! Outro ponto da Mika! Uau! Consegui chegar até o topo da parede dando um passo de cada vez. Ah! Fiquei meio cansada de tanto escalar. Acho que é uma boa hora para uma pausa. É! Legal! Vamos colocar a nossa trava. Clique! Soltar o mosquetão. Ah! Vamos nessa! Ah! Tô me divertindo muito escalando aqui com vocês. Mas tô com um pouco de sede. Que bom que eu trouxe minha garrafa de água. Mais pontos da Mika. Viva! Nossa! Eu ganhei um ponto da Mika por beber água? Que demais! Escalar bem alto é muito divertido. Mas é importante beber água depois de brincar. Isso se chama se hidratar. E é muito bom pro seu corpo. Pronto! Agora que eu já me hidratei, tô pronta pra escalar a melhor parede de todas! Estão prontos? Ótimo! Vamos lá! Olha só! Chegamos na próxima parede. Ela é de gelo e é super fria. É um monte Everest. E aqui faz bastante frio. Vamos aquecer as mãos? Ah! Já sei! Vamos dançar pra aquecer os nossos corpos. Legal! Tô pronta! Vamos prender o mosquetão e escalar a montanha. Clic! Ponto da Mika, aí vou eu! Vamos lá! Nossa, que aventura incrível! Senti frio, mas foi divertido. Eu vi vários ursos polares lá de cima. E eu ganhei um ponto da Mika. Não, nós ganhamos um ponto da Mika. Sabem o que mais eu ganhei? Um chocolate quente. Uh! Delicioso e quentinho. Hum! Vamos procurar o que mais a gente pode fazer? Surpresa! Olha eu aqui! Nossa! Olha só esses blocos! Quero empilhar eles. Um amarelo e depois um azul. Vamos colocar outro amarelo. E depois outro azul. Nossa! Que padrão legal! Um padrão é algo que se repete. Viu? Azul. Amarelo. Azul. Amarelo! Vamos colocar outro amarelo em cima? Uh! Uau! Tá ficando muito alto! Mais um azul lá em cima. Opa! Peguei no ar! Que legal! Vamos tentar colocar mais um amarelo lá em cima. Legal! Lá foi ele! Uau! Que demais! Isso foi muito divertido! Vamos achar outra parede para escalar? Nossa! Essa parede é incrível! São sete bolinhas pula-pula empilhadas uma em cima da outra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete! Vai ser a escalada mais desafiadora de todas. Desafiador significa que vai precisar de mais esforço do que antes. Mas eu toco o desafio! Ah! Eu vou ganhar um ponto da Mika por cada bola que eu escalar! Vamos ganhar muitos pontos da Mika! Estão prontos? Uhum! Eu também! Legal! Vamos prender o mosquetão. Clique! E soltamos a trava. Pontos da Mika! Aí vou eu! Coloco a trava e solto o mosquetão. Isso foi legal demais! Foi desafiador, mas conseguimos chegar lá no topo. Muito bem! Viva! Nossa! Hoje foi incrível! Primeiro fizemos um alugamento e aquecimento. E depois prendemos o cinto para escalarmos a nossa primeira parede. Tomamos chocolate quente no topo do Monte Everest e terminamos com chave de ouro subindo as sete bolas e ganhando muitos pontos da Mika. Me ajudaram a ganhar doze pontos da Mika hoje. Nossa! A gente forma uma baita equipe! Bom, esse é o fim desse vídeo. Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome juntos? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Legal! Até a próxima! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no Munchkins Indoor Playground em Los Angeles, na Califórnia. Esse lugar é muito legal porque podemos nos mexer e nos divertir muito. E vamos fazer uma brincadeira hoje! Vamos lá! Nossa! Esse lugar é incrível! É hora de escorregar! Encontro vocês lá embaixo. Uau! Foi muito rápido! Vocês viram? E eu caí em uma piscina de bolinhas! Uau! Eu adoro piscina de bolinhas! Uau! E eu adoro todas essas cores! Vamos ver! Rosa! E tem... Azul! E... Branco! Podemos fazer tantas coisas em uma piscina de bolinhas! Podemos dançar! Fazer malabarismo! Uh! Só sei fazer malabarismo com duas bolas! Não sei fazer com três ainda! Melhor continuar treinando! Ei! Ei! Olhem aquilo ali! Uau! Bem aqui em cima... Parece uma... Grande bola de sorvete! Ou... Talvez de marshmallow ou algo assim! Hum... E tem um desenho bem legal nele! Branco... Azul... Branco... Azul... Branco... Azul... Branco... Azul em todo ele! Ah! Eu adorei! Uh! Vamos entrar! Uh! Oiê! Nossa! Mas que lugar divertido! Hum... Uau! Olha só isso! Uma bola com palavras escritas! Vamos ler! Vá ao escorregador para algo pegar e encontre o local de brincadeiras que é de combinar! Combinar significa que eles formam um par! Hum... Ei! Vamos exercitar nossos corpos e nossas mentes! Vai ser uma brincadeira ótima pra mente! Hum... Ir ao escorregador... Deve ter outro escorregador aqui! Vamos encontrá-lo! Ah! Deve ser esse o outro escorregador! O que será que vai acontecer que me ajudará com a brincadeira? Ah! Vejam! Uau! Vocês já viram isso antes? É um estetoscópio! Já viram em um consultório médico? É! Os médicos usam pra ouvir o coração! Ah! Legal! Tô bem saudável! Será que tem algum centro médico por aqui? Vamos descobrir! Hum... De onde será que esse estetoscópio saiu? Ah! Olha só que demais! Ah! Olá! Ah! Vamos ver em cima! Hum... Acho que não é aqui que o estetoscópio fica! Mas é muito divertido! Uau! Hum... Ah! Ei! Vejam! Mini clínica! Nós encontramos! É um consultório médico! O estetoscópio deve ter saído daqui! Vamos lá! Nossa! Opa! Olá! Bem-vindo! Você marcou consulta? Hum... Ah tá! Já achei você! Pode entrar! Médicos e enfermeiras são tão legais e muito importantes! Eles cuidam de nós pra que nós fiquemos bem saudáveis! E examinam o nosso coração! Vamos ver o que nós temos aqui! Ah! Eles devem examinar os seus olhos e os seus ouvidos... E às vezes eles pedem pra você fazer assim... Ah... Nossa! Vejam aqui! Um par de óculos... Uh! E é uma das minhas cores preferidas! Amarelo! Olha só! Podemos nos vestir igual um médico! Nossa! Que legal! Tem um chapéuzinho... Oh! E como eu fiquei? Doutora Mica! Legal! Com certeza o estetoscópio veio daqui! Bom, vamos arrumar tudo... E voltar lá pro escorregador! Vamos! Tô tão empolgada pra ver qual será o próximo item! Ah! Ele está vindo! Uau! Vocês sabem o que é isso? É um tomate! Uh! Eu adoro tomate! Yummy! Hum! Será que tem uma quitanda por aqui? Vamos procurar! Nossa! Um carrossel! Uh! Olha só esse cavalo laranja! Vamos montar nele! Oi, cavalinho! Sou a Mica! Hum! Como que isso aqui funciona? Não é assim... Oh! É sim! Nossa! Mas que divertido! Caramba! Tô me divertindo tanto procurando de onde veio esse tomate! Hum... Me avisem se vocês virem algo! Ah! Bem ali! Um supermercado! Com certeza o tomate veio daqui! Ei! Olhem ali embaixo! Mais comida! É! Um supermercado ou uma quitanda é onde podemos comprar comida! Como este tomate! Hum... Existem mais comidas vermelhas? Ah! Uh! Tem esse pimentão vermelho aqui! Yummy! Hum... Uh! Tem outro pimentão vermelho aqui! E... Ah! Eu amo essa comida vermelha! Morangos! Vou comer tudo que é vermelho! Hum... Uh! Mais morangos! E... Uma maçã! Pronto! Já peguei toda a minha comida! Só falta pagar! Vamos entrar? Tchutu! Vamos lá! Tchutu! 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 O pimentão! P-p-p-p-p-p-p! Uh! Interessante! Morangos! P-p-p-p-p-p! Legal! Mais morangos! P-p-p-p! Ah! A chapa está esquentando! Pimentão! P-p-p-p-p! Uh! Tchutu! Maçã! P-p-p-p-p! Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum! E tomate? P-p-p-p! Oh yeah! É, agora sim! Como eu vou pagar por tanta comida? Eu não sei, mas já estou de bom humor! Uh, parece que eu tenho um cartão de crédito. Vamos ver o total da compra foi... 6 dólares! Legal, vamos ver! Pronto, funcionou! Isso aí, não preciso de troco! Acho que acabei por aqui! Legal, o tomate já voltou pro seu lugar! Parabéns por ter me ajudado! Ei, vamos voltar ao escorregador e ver o que mais aparece? Vamos lá! Estou me divertindo tanto! Qual será o próximo item, hein? Uau! Olhem só isso! Um capacete de bombeiro! É! Os bombeiros usam capacetes assim pra proteger suas cabeças quando estão nos incêndios. De onde será que veio este capacete de bombeiro? Vamos lá descobrir! Uau! Vocês descobriram de onde é o capacete de bombeiro? Muito bem! Eu acho que deu certo! Viram? Tem um caminhão de bombeiro e os bombeiros vão de caminhão até onde precisam pra apagar o incêndio e salvar todo mundo! Esse caminhão é tão legal! Hum! Tem uma escada bem grande! Ah! Uh! Um radinho! Bombeira Mica aqui! Câmbio! Sim! Está correto! Tudo em ordem por aqui! Claro! Um bom dia pra você! Ok! Uhum! Uhum! Vejam só! É aqui onde fica a sirene pras pessoas ouvirem o caminhão passando! O barulho é assim! É tipo assim! Certo! Vamos ver! Vamos colocar o capacete aqui! Assim, se alguém quiser brincar, pode brincar de motorista e usar o capacete de bombeiro pra ficar parecendo um! Vamos voltar ao escorregador pra ver o próximo item! Vamos lá! É! Tudo certo por enquanto! Acho que tem outro item prestes a descer! Uau! Mas que rápido! Uh! O que é isso? Golda? É um tipo de queijo! Um dos meus preferidos! Ah! Vocês sabem que letra é essa? É a primeira letra do alfabeto! Isso mesmo! A letra A! Hum! Será que tem outras letras por aqui? Vamos procurar! Legal! Já tenho a letra A! Será que tem alguma outra letra por aqui? Hum! Ah! Achei umas letras ali! Vamos entrar! Ah! Nossa! É uma cama elástica! Ah! Legal! Vamos ver! Eu tenho a letra A! Aqui temos o B, o C e o D! A letra A deve ter saído daqui mesmo! Ei! Já sei o que fazer! Podemos pensar em um animal em inglês com a letra A e aí imitamos esse animal! Hum! Ah! Já sei! Anteater! É a palavra em inglês para tamanduá! Eles comem formigas e têm um nariz e boca bem compridos e saem por aí procurando formigas! Alguma formiga por aqui? Nham, 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 nham! Alguma formiga por aqui? Nham, 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 nham! Opa! Devolve essa formiguinha! Nham, 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 nham! Ah! E a próxima letra é a letra B! Uh! Já sei um! Bad! É morcego em inglês! Vamos imitar um morcego juntos! Abram suas asas e voem como um morcego! Ou pulem! Uou! Parece que eu tô voando de verdade! E a letra C! Cat quer gato em inglês! Hum! Como que podemos imitar um gato? Preparem as patinhas e... Miau! 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 Calma aí, gatinha! Calma aí, gatinha! Só falta a letra D! Um animal que comece com a letra D! Dog! É cachorro em inglês! Bora! Bof, buf, 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 buf! Ruf, buf, buf, buf! Muito bem! Agora é só a gente sair pulando pra brincar e curtir o... De montão! Ei! Brincar começa com a letra B! Vamos voltar pro escorregador e ver se tem mais itens! Vamos lá! Ah! Esse escorregador é tão legal! Será que vai chegar mais alguma coisa? Vejam! É uma das bolas da piscina de bolinhas! Será que precisamos ir na outra piscina de bolinhas? Uau! Ah é! Com certeza precisamos ir pra outra piscina! Vamos lá! Legal! Vamos achar as outras bolinhas! Vamos lá! Uau! Um escorregador branco enorme! Ah! Preciso descer nele! Prontos? Três! Dois! Um! Uau! Foi rápido demais! Vocês estão vendo a piscina? Está atrás de mim? Nossa! Pensem em um jeito legal de entrar nela! Oiê! Uau! Olha só isso! É um escorregador grandão! Legal! Eu vou descer! Vejo vocês lá embaixo! Uau! Eu amei que tem duas piscinas de bolinhas aqui dentro! Demais! Uau! Eu amo nadar de costas! Mas que divertido! Com certeza a bolinha branca veio daqui! Prontinho! Nossa! Vejam essa parede! Viram as duas cores? Rosa e azul! E elas formam um padrão! Viram? Rosa, azul! Rosa, azul! Qual será a próxima cor? Qual será a próxima cor? Isso mesmo! Rosa! Nossa! Vejam aquele carrinho! Que coisa fofa! E tem outras três bolinhas por aqui! Tem uma bola rosa e uma bola branca e uma bola azul! Ah! Tem algo escrito nessa aqui! Vamos ler! Você terminou a brincadeira! Relembre tudo o que fez e volte ao escorregador pra se divertir de vez! Nossa! Isso significa que terminamos a brincadeira! Conseguimos, 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 conseguimos de verdade! Ai, que demais! Legal! Aqui diz pra relembrar tudo! Vocês lembram os itens que achamos? Vamos lá! Encontramos um estetoscópio, um tomate, o capacete de bombeiro, a letra A e uma bolinha da piscina! Vamos contar os itens comigo? Legal! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! E depois diz, volte ao escorregador pra se divertir de vez! Bom, vamos pra lá então! Vamos lá! Isso! Agora é minha vez de descer também! Contam até três comigo? Legal! Três, dois, um! Uuuu! Uuuu! Nossa! Isso foi muito legal! Ei! Conseguimos descobrir tudo! Nós conseguimos! 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 Oh yeah! Nós conseguimos! É isso aí! Bate aqui! Muito bem! Muito obrigada por terem me ajudado com essa brincadeira! Exercitamos nossas mentes ao descobrir de qual centro de brincadeira era qual item! E exercitamos nossos corpos de tanto correr por esse parquinho gigante! Foi muito divertido! Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Isso aí! Até o próximo vídeo! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no The Pain Place na cidade de Nova York! Aqui eles têm vários materiais diferentes de arte! Podemos fazer esculturas ou pinturas, mas eu quero fazer arte com técnica mista! É quando usamos vários materiais diferentes para fazer uma obra de arte! Vamos lá! Ah! Pain Place! Ah! Vamos! Nossa! Olha só quantos quadros legais que tem aqui! Achei uma artista! Vamos! Oi! Sou a Mika! Qual o seu nome? Oi, Mika! Eu sou a Dierdra! Oi, querida! Prazer em te conhecer! O que você faz aqui? Sou a instrutora aqui no The Pain Place! Eu sou uma artista! Nossa! Você é uma artista muito boa! O que é isso? É o horizonte da cidade de Nova York! Cidade de Nova York! É onde estamos agora! Acho que quero fazer uma paisagem também, mas eu quero usar técnica mista! Ah, claro! Mas vai precisar de mais materiais! Pode pegar o que quiser ali da mesa! Tá bom, obrigada! Até daqui a pouco! Nossa! Olha só todos os materiais que eu posso usar na minha arte de técnica mista! Ah! Isso é um avental! É super importante usar um avental pra proteger as nossas roupas da tinta ou da cola! Deixa só eu amarrar o meu! Ah! Olha só quanta tinta já tem no avental! Pronto! Vamos ver! O que eu quero usar? Ah! Olha só isso! Vocês sabem que forma é essa? É um círculo com vários outros círculos ao redor dele! Vamos contar os círculos comigo? Então vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Dez círculos menores! Isso é uma paleta de tinta! Podemos colocar várias tintas diferentes aqui! Eu vou precisar disso! Hum... O que mais? Ah! Alguns pincéis, com certeza! Eu gosto dos pequenos pra fazer os detalhes! Vamos levar alguns desses! Ah! Tem várias maneiras de aplicar a tinta em uma tela! Podemos usar um pincel ou uma esponja! Isso deixaria a tela com uma textura bem legal! Vou levar essa também! Hum... Ah! Cola! Talvez eu precise de cola! Vamos ver! Olha só quantas cores! Ah! Eu vi algumas das minhas cores preferidas aqui! Eu vou usar... Uh! O roxo! É claro! Vou levar o roxo e... Hum... Amarelo! Nossa! Vai ser tão legal fazer prédios roxos e amarelos! E... Esse azul também é bem legal! Então, roxo, amarelo e azul... Hum... Parece que já tem um pouco de papel cortado! Acho que vou levar um pouco! Vou levar o vermelho... E... Azul... E... Amarelo... Hum... Vou pegar mais alguns! Legal! Nossa! Já tem uns pedaços cortados! Hum... O que nós temos aqui? Ah! Olhem! É uma pessoa! Ei! Você quer fazer parte da minha pintura? Eu quero sim! Ótimo! Já vai pra dentro! E... Que outros formatos temos aqui? Ah! Um sol brilhando! A minha paisagem pode ser durante um dia de sol! Ah! Você vai comigo com certeza! E... Umas fitinhas também são legais! Vou levar algumas! Melhor colocar todas! Nossa! Caramba! Olha só quantas bolinhas coloridas! Uh! Elas se chamam pompons! Hum... Acho que eu vou levar algumas comigo! Hum... Ah! E com certeza vou precisar de tesouras! Se forem usar tesouras, chamem um adulto pra ajudar! E... Ah! Um rolo de tinta! Vai ser bem legal! Outra forma de aplicar a tinta! E... Nossa! Olha só quantas cores diferentes! Vou levar todas também! E... Nossa! Olha que pincel incrível! E um bem grandão! E esse aqui parece com um triângulo! Uh! Vai ser bem legal! E... Uns lápis de cor também! Nossa! Vai ficar muito colorido! Que ótima maneira de registrar esse meu dia aqui em Nova York! Será que faltou algo? Preciso de uma tela! Essa aqui vai servir! Legal! Vamos começar! Estou tão empolgada pra fazer essa peça de arte! Ah! Aqui tem um tripé! Vou colocar minha tela aqui! E... Os materiais desse lado! Ei! Tem outras tintas aqui! Olha só esse rosa choque! Ah! Até combina com as minhas unhas! Esta é uma tinta acrílica! Que é diferente da tinta aquarela que eu coloquei no meu cestinho, lembram? A tinta acrílica é mais grossa do que a aquarela! A aquarela é mais fina e transparente! Você consegue ver através dela! Hum... Acho que eu vou usar a tinta acrílica hoje! Beleza! É... Ah! Vou usar minha paleta de cores! Então... Vou começar fazendo o céu e a água! Então preciso de azul! Ah! A tinta azul está bem aqui! Legal! Uh! Viram? Que azul mais lindo! E... Ah! Olha só isso! Eu amo tanto essa cor! Parece até um turquesa ou um azul real! Vamos colocar ela aqui? Ah! Que linda! E... Vou colocar um pouco de preto! Uh! E... Branco! Lá vamos nós! Olhem só isso! Ih! Preciso de um pincel! Ah! Esse parece ser o pincel perfeito pra fazer o céu e a água! Legal! Vamos começar! Bom! Começamos com uma tela em branco! E eu posso fazer de tudo! Já tô me sentindo inspirada! Legal! Olha só! Vou começar com o céu! Então vou usar este azul aqui e um pouquinho de branco! Vou colocar uma aguinha aqui... E preciso tomar cuidado porque a tinta acrílica mancha as roupas! Que bom que eu tô de avental! Então vamos fazer esse lindo céu azul! Êêêê! Olha só! Acho que o céu tá ficando bem legal! Então eu vou fazer a água... O rio! Hum... Vou fazer o rio um pouco mais escuro do que o céu! Então... Mais tinta azul! E se eu colocar um pouco de preto, ele vai ficar mais escuro do que o céu! Legal! Agora... Eu vi um secador de cabelos! É uma ótima maneira de secar a tinta mais rápido! Espera aí! Viram? Uh! Vou secar a tinta pra eu conseguir aplicar o próximo material! Isso aí! Prontinho! Acho que ficou bem legal! Hum... A água ficou bem escura! Aposto que se eu colocar mais azul nela, ela vai ficar mais parecida com a água mesmo! Vamos ver... Opa! Prontinho! Vou colocar mais azul! Vamos ver... Se vai dar uma clareada! Porque ficou muito escura! Parece até que é uma rua! Mas eu quero que seja um rio! E vou colocar um pouco de branco! É sempre importante limpar o pincel entre as cores! Vou colocar o branco... Pronto! Já fiz o céu... E a água... E agora quero colocar nuvens! Eu poderia usar meus dedos pra fazer as nuvens! Beleza! É muito legal usar coisas diferentes pra aplicar a tinta! E a melhor parte de usar o avental é isso! E tá limpo! E tá limpo! Três nuvens fofinhas! Beleza! Deixa eu pegar... Agora vamos secar as nuvens! Beleza! Olhem só isso! É o Empire State Building! Eu vou colocar esse prédio na minha pintura de Nova York! Legal! Vamos começar colocando os prédios na tela! Vou colocar bastante cola aqui pros prédios grudarem! Pronto! Olhem! Um retângulo amarelo! Retângulos são ótimos para representar prédios! Prontinho! Já terminei de colar os meus prédios! Agora eu vou colocar as partes de feltro! Lembram desse carinha? Uma colinha nele... Prontinho! Qual vai ser o nome dele? Olha, acho que ele vai se chamar... George! George, onde você quer ficar? Ah, está bem! Tá bom! Vai ficar bem perto da água, George! Eu entendo! É verão! Você quer se refrescar! E... Ah! Falta o sol! Preciso achar o meu sol de... Feltro! Ele está aqui! Pronto! Agora colocamos o sol aqui! Ah, eu amei! Ficar demais colocar bolas de algodão nas nuvens! Tem umas aqui! Ah! E elas parecem nuvens, né? Fofas, macias e branquinhas! Legal! Vamos ver... Como vai ficar! Vou colocar um pouco aqui... É, legal! Eu gostei! O que vocês acham? Eu achei que as nuvens ficaram muito legais! E agora... Acho que vou colocar uns detalhes nos prédios! Preciso de um pincel pequeno... Tipo esse aqui! Isso é tão legal! Isso que eu gosto na técnica mista! Usamos materiais diferentes pra fazer uma obra de arte! Uh! Ainda sobrou um pouco de tinta branca! Hum... 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 Eu misturo com água e... Vamos fazer umas janelas... Nesse prédio bem aqui! Pode ser um prédio de apartamentos! Ah! Ah! E o George mora aqui! George! Eu adorei seu prédio e tem vizinhos ótimos! Legal! E talvez umas linhas aqui... Outras ali... Esse prédio aqui vai ter outras linhas, olha! Vou fazer três linhas nesse aqui! Uma... Duas... Três! A parte mais legal da arte... É poder fazer o que quisermos! Legal! Mais detalhes... Acho que já está muito bom! E eu esqueci... Que eu trouxe algo na minha bolsinha! Glitter! Vou colocar um pouco de glitter na pintura! O que vocês acham? É... Legal! Preciso de cola pra que o glitter grude! Acho que vai ficar legal na água! Vai parecer que são bolhas! Agora minha obra de arte já está finalizada! Ah! Oi, amiga! Oi! Nossa! Ficou incrível! Obrigada! Eu me diverti demais fazendo! Já sei o lugar perfeito pra pendurar sua obra! Sério? Sério! Alguém tá vindo buscar um quadro, então penduramos o seu no lugar! Ah! Minha obra vai pra parede junto com as de outros artistas? Que legal! Espero que tenha gostado do Pain Place! Eu amei! Foi muito legal! Obrigada por tudo! Tchau! Até a próxima! Nossa! Tô me sentindo uma artista de verdade! Hoje foi tão divertido! Ah! Não preciso mais do meu avental! Porque já terminei a minha obra de arte! Nosso dia foi ótimo aqui no The Pain Place! Fiz um quadro utilizando técnica mista e usando cartolina, pedaços de feltro e tinta e... Glitter! Nossa! Foi tão legal! E ainda consegui pendurar ele na parede! Como uma artista de verdade! Bom, este é o final deste vídeo! Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Legal! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no Play Lab em Eagle Rock, na Califórnia! Tem vários tipos de brinquedos pra brincarmos lá dentro! E tem até brinquedos de dinossauros! Rá! Rá! E a minha amiga Naisha vai passar aqui pra nos ensinar algumas cores na linguagem de sinais. Vamos lá? Legal! Um trenzinho! Vocês já brincaram com trens de brinquedos? É tão legal! Olha esse aqui! Ele tem um, dois, três, quatro vagões. E eles estão todos colados. Olhem só isso! Eles são magnéticos. Isso significa que eles se atraem. Viram? Eles ficam grudados. Nossa! Olha essas rodas! Vamos ver que cores temos aqui. Temos laranja, preto, vermelho e vermelho. Legal! A condutora Mika está pronta pra iniciar esse passeio com esse trem. Todos a bordo! Tchu 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 t brincar? Epa! Trim! Trim! Alô? Oi, vovó! Aham! Estou brincando com meus amigos. É, posso te ligar depois? Tá bom, tchau, vovó! Ah, e olha esses bebezinhos aqui! Que coisa mais fofa! Oi, bebê! Ah, o quê? Ah, é hora da soneca! Shhh! Desculpa! Tu, tu, tu! Ei! Será que eu consigo subir aqui? É meio pequeno, será que eu caibo? Legal, vou tentar! Oiê, aqui em cima! Oiê! Ah, parece que é uma ponte! Ah, e tem até um escorregador! Três, dois, um! Uau! O quê? Vocês viram dinossauros? Ah, eu amo dinossauros! Uau! Como eles são legais! Olha só esse aqui! Viram essas placas aqui atrás? Uau! Rá! Rá! Isso significa olá! Nossa, e esse aqui tem uma crista! Vocês sabiam que muitos dinossauros tinham uma crista? Ao invés de rosnar, eles faziam um barulho tipo Honk! 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 Nossa! Esse tem uns dentinhos bem afiados! Uh! Legal demais, né? E esse aqui tem asas! Então ele pode voar! Uau! Esses brinquedos de dinossauros são demais! Meu dinossauro preferido é o T-Rex! Será que tem um T-Rex por aqui? Esse não é... Nem esse com pescoço comprido... Os T-Rex não têm pescoços compridos! Ah! Olha ele aqui! O T-Rex! Rá! Rá! Oi, Mika! Oi, T-Rex! Como você tá? Tô bem! Quero descer no escorregador! Ah! Tem que pedir com educação! Eu posso descer, por favor? Ah! Claro! Lá vamos nós! Legal! Você está pronto? Três! Dois! Um! O que aconteceu? Ah! Ele ficou um pouquinho nervoso! Vamos ajudar! Você consegue! Você consegue descer! Tá bom! É! Você consegue! Você consegue descer! Vai lá, T-Rex! Isso! Você conseguiu! Ah! Tô tão orgulhosa de você! Obrigado! Nossa! Mas que legal! Uau! Vejam esses blocos! Eles são molinhos e maleáveis! Hum! Podíamos construir uma torre! Será que eu consigo fazer uma da minha altura? Uau! Legal! Tem que ser ainda mais alta que isso! Ah! Preciso conseguir equilibrar bem os blocos! Ai, não! Bora lá! Mais alta! Mais alta! Precisa ser mais alta! Precisamos deixar a torre mais alta e mais alta! Vamos lá! Os blocos! Mais altos e... Não! Mas tudo bem! Vou arrumar tudo aqui rapidinho! Oi, Naisha! Ah! E quem é sua amiga? Esta é minha amiga e minha intérprete. O nome dela é Rory. Ah! Oi, Rory! Sou a Mika! Oi, Mika! Prazer te conhecer! O prazer é todo meu! A Rory é uma intérprete. Ela vai nos ajudar com a comunicação, o que é ótimo porque eu sei pouco sobre a linguagem de sinais. E eu tô muito animada que vocês estão aqui, porque podemos aprender um pouco sobre cores na linguagem de sinais. Legal! Com certeza! Acho que podemos começar com... Uh! Que tal essa bexiga? Vocês sabem que cor é essa? É laranja! E... Como você diz laranja na linguagem de sinais? Assim? Legal! Vocês estão fazendo? Laranja! Muito bem! Legal! Adorei! Tchau, laranja! Uh! E essa aqui, gente? É uma das minhas cores preferidas! Que cor é essa? Roxo! Isso mesmo! E como dizemos roxo? Ah! Fazemos assim com a mão? Roxo! É! Estamos aprendendo muitas coisas novas hoje! Que legal! Que legal! Demais! Tchau, roxo! Ah! E vocês sabem qual é a cor desta bexiga? É rosa! Muito bem! Ok! E como é que dizemos rosa? Fazemos assim com a mão... E batemos... No queixo assim... Rosa! Muito bem! Legal! Tchauzinho, rosa! Uh! E essa bexiga aqui? Vocês sabem que cor é essa? É azul! Uh! Igual minhas unhas! E como dizemos azul na linguagem de sinais? Ok! Fazemos assim com a mão e aí balançamos assim? Legal! Estão fazendo? Muito bem! Azul! Tchau, azul! E... Qual a cor desta bexiga? Vermelho! Muito bem! E como falamos vermelho? Tá! Então pegamos um dedo e esfregamos no queixo. Vermelho! Boa! Tchau, vermelho! Ah! Olha! Outra das minhas cores preferidas! Vocês sabem que cor é essa? Amarelo! Legal! Como falamos amarelo na linguagem de sinais? Ok! Abrimos os dedos e aí acenamos. Vocês conseguem também? Amarelo! Muito bem! Tchau, amarelo! Uau! Muito obrigada por nos ensinar como dizer essas cores utilizando a linguagem de sinais! Foi ótimo ver vocês e poder ensinar pra vocês! Ah! Também foi ótimo ver você e foi um prazer te conhecer, Rory! Legal! Vou continuar brincando aqui, mas espero ver vocês duas depois! Tchau! Demais! Tem mais brinquedos aqui! Um helicóptero! Ah! E um carrinho! Oh-oh! Precisa de um motorista! Ah! Eu sei dirigir! Ah! Sabe mesmo? Posso ver a sua habilitação? Olha! Parece com você! É! Tá bom! Pode entrar! Legal! Aproveite o passeio! Vroom! Oh! Epa! Devagar aí! Foi mal! Tudo bem! Vroom! 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 Iiii! Bela baliza! Ah! Olha só esses círculos! Tem um círculo vermelho! Ah! Ah! Oi! Belo sorriso! E... O que tem embaixo do laranja? Ah! Outro amigo! Oiê! E mais um laranja! Oi! Legal! Curti os óculos! E... Vamos ver embaixo do amarelo! Ah! Oi! Ah! Vamos ver embaixo desse outro amarelo! Ah! Oiê! Ah! Ah! Eu não imaginei que acharíamos amigos aqui! Ah! Legal! Olha essas formas! Parece que essa não está aqui! Mas podemos começar por essa! Círculo! Um triângulo! Legal! Vamos colocar ela aqui! E... Ah! Um triângulo! Isso aí! Até mais tarde, triângulo! Vocês sabem o que é isso? Ele tem um, dois, três, quatro, cinco lados! É um pentágono! Legal! Tchau, pentágono! E este é um trapézio! É! Esse é bem legal! Pode ir lá! Legal! Todos couberam! Boa! Nossa! Olha só esses blocos coloridos! Vamos ver eles de perto! Hum! Vamos ver! Eu gostei desse azul aqui! E... Do roxo! Hum! Esse é amarelo ou é laranja? Esse é mais amarelo, né? É! Laranja, amarelo, rosa e... Vermelho! Espera um pouco! Nós aprendemos todas essas cores com a Naisha, lembram? Na linguagem de sinais! Vamos ver se conseguimos lembrar, tá? Vocês se lembram como se diz vermelho? Vermelho! Isso! Muito bem! E como é rosa? Se lembram como falar rosa? Rosa! Rosa! Muito bem! Uh! E como falamos amarelo? Eu gosto muito desse! Amarelo! Lembraram? E laranja! Laranja é... Isso! Laranja! E roxo! Uma das minhas preferidas! Vocês se lembram? Roxo! Muito bem! E como falamos azul? É! Fazemos assim com a mão! Azul! Muito bem! Foi muito legal aprender isso hoje! Oi! Eu me diverti muito hoje com vocês aqui no Play Lab! Tem tantos brinquedos legais lá! A gente pôde brincar com trens e dinossauros... E com blocos! E a nossa amiga Naisha nos ensinou a falar cores na linguagem de sinais! Não foi incrível demais? Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas, se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Legal, amigos! Tchau! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no Peekaboo Playland and Eagle Rock na Califórnia! Esse lugar parece ser tão legal! Não vejo a hora de conhecer tudo! Olha só aqui! Eu achei... Um... Dois... Carrinhos! Uau! Olha só o tamanho dos pneus! Brr! Brr! Imagina uma corrida! Vum, 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 vum! Ei! Eu tive uma ideia! E se a gente fingir que estamos numa cidade bem cheia, com muito trânsito e carros por todo lugar e eles estão ficando bem sujos? E nós temos que construir um lava-rápido pra lavar os carros! Querem brincar comigo? Que demais! Legal! Vamos lá! Um, dois, três, quatro. Eu tô pronta pra explorar! Vamos lá! Ei! Me fala se acharem um lugar legal pra gente montar o Lava Rápido. Espera, vamos procurar. Nossa, o que tem aqui? Bom, eu tenho esses dois carrinhos. Mas não sei se esse é um bom lugar. Essa mesona já ocupa um espaço bem grande. Nossa! Olha só esse carro! Ele tem até olhinhos. Olá, senhor carro! Olá! Nossa! A gente podia lavar esse carro também. Mas ele é bem maior que os outros. Vamos precisar de muito espaço. E de outras coisas pro Lava Rápido. Precisamos de espaço. E de sabão. E de água. E de esponjas. Bom, vamos continuar procurando. Vou ver aqui em cima. Oiê! Caramba! Aqui não é mesmo um lugar bom pro nosso Lava Rápido. É só um escorregador. Bom, quem dança? Seus males espanta. Vem, carrinhos. Vamos dançar pra caramba. Vamos ver o que tem lá dentro. É uma cozinha pequenininha. Olha que legal! Tem uma mesa com cadeiras e... Até uma geladeira pra nossa comida. Hum... Mas não é um lugar bom pro nosso Lava Rápido. Não dá pra lavar carros na cozinha. Pessoal, achei uma esponja aqui. Essa esponja caiu do céu. Ela é perfeita. Pra limpar os carrinhos e deixar eles brilhando feito espelho. Legal! Já temos nossa esponja e os carrinhos. Só falta encontrar o melhor lugar pro nosso Lava Rápido. Vamos nessa! Espera um pouco. Seria esse o lugar perfeito pro nosso Lava Rápido? Olha só quanto espaço! E tem blocos aqui pra construirmos o Lava Rápido. Ah! E tem até um balde! Ah! Oi! Eu posso usar esse balde aqui? Muito obrigada! Legal! Podemos fingir que tem água e sabão aqui. Prontinho! Olha só! Tem um carrão aqui pra gente lavar. Vai ser tão legal! Pronto! Já temos os carrinhos, o carrão, a água com sabão, esponja. Agora só falta construir nosso Lava Rápido. Vamos lá! Vamos começar com uma torre. Legal! Acho que a altura já tá boa. Vocês me ajudam a contar os blocos? Legal! Então vamos lá! Um, dois, três, quatro! Então, pra fazer a outra da mesma altura, quantos blocos eu preciso? Isso aí! Quatro! Vamos contar! Um, dois, três, quatro! Viram? Elas ficaram iguais! Esse pode ser o nosso teto. Legal! Agora vamos testar pra ver se o nosso carrão consegue passar por aqui. Olha só! Ele cabe! Legal! Volta pra lá... E agora... Isso vai ser demais pros carrinhos menores! Sejam todos bem-vindos à inauguração do Lava Rápido da Mika! Podem trazer seus carros sujos que lavamos todos! Temos um cliente bem aqui! Nossa! Você tá bem sujinho! Vamos te dar um banho. Vou passar uma água com um sabãozinho. Esse carro tá muito sujo! Limpa, limpa, vai ficar limpinho! Opa! Desculpa! Entrou água no seu olho. Prontinho! Acho que é hora dele passar pelo Lava Rápido! Prontinho! Por aqui, carro! E lá vem água! Não tô acreditando! Você viu só como você ficou limpinho? Você tá incrível! Tá até brilhando de tão limpo! Obrigado! Não precisa agradecer! Bom, tenha um ótimo dia! Tchau! Agora vamos lavar os carrinhos menores? E olha eles aqui! Um e dois! Vamos começar ensaboando esses pequenininhos? E esfrega, esfrega bem! Nossa! Isso é tão legal! Limpa, limpa, limpa! Esfrega, esfrega! Limpa, limpa, limpa! Esfrega, esfrega, esfrega! Agora é hora de tirar todo esse sabão! Vamos passar pelo Lava Rápido! Nossa! Tchau! Vocês ficaram tão limpinhos! E adivinhem só! Tem uma parte especial feita pra carrinhos como vocês! Bem-vindos ao Escorregador Bônus! Vum, 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 vum! Lá vai o Azulzinho! Legal! Tenha um ótimo dia! Tchau, carrinho! E agora o Laranjinha! Pronto pro Escorregador? Agora que você tá limpinho? Vum, vum, vum! Tchau, amigão! Tenha um ótimo dia! Ei, será que tem mais carros por aí pra gente lavar? Vamos ver! Oi, aqui em cima! Me ajuda em encontrar mais coisas pro nosso Lava Rápido? Legal! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Ainda não procuramos aqui dentro da torre! Um caminhão de bombeiros! Ele com certeza precisa passar pelo nosso Lava Rápido! Vum, 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 vum! Tem um peixe aqui em cima! Será que um peixe passa pelo Lava Rápido? Ah, não! Os peixinhos não precisam se lavar! Eles já vivem na água! Tchau, peixe! Ah, vou descer pelo Escorregador! Vejo vocês lá embaixo! Uá! Uá! Viram como eu desci rápido? Legal! Esses dois vão direto pro Lava Rápido! Tchauzinho! E você, caminhão de bombeiro? Vejo vocês lá! Legal! Vamos procurar mais! Nossa, o que é isso? Ah, é um carrinho de bebê! E os carrinhos de bebês não passam pelo Lava Rápido! Esse sim pode ir pro Lava Rápido! Legal! Quer ficar limpinho? É só ir reto! Eu te encontro lá! Outro carrinho de bebê? Isso não passa pelo Lava Rápido! Um trator! Nossa, vai ser tão legal lavar o trator! Legal, seu trator! Tira uma folguinha e vai direto pro Lava Rápido! Até já! Vamos ver se achamos mais coisa pra lavar! Achei uma motocicleta laranja! Ela pode passar pelo nosso Lava Rápido! Legal! Já temos muitos clientes! Vejo vocês no Lava Rápido, beleza? Vamos nessa! Eu tô bem! Ah, não! O Lava Rápido! Bom, tá tudo certo! Podemos construir de novo! Vocês lembram como a gente construiu? Ah, que bom! Tá bom! Uma torre... Pronto! Acho que deu tudo certo! Ei! Conseguimos! Conseguimos! E nunca desistimos! Conseguimos! E olha como tá incrível! É, podemos sempre recomeçar! Agora preciso do meu... Balde e da minha esponja! E... Uh, vamos lavar esse carrão primeiro? Olá, carro! Vamos deixar você bem limpinho! É isso aí! Escova, 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 escova! Beleza! Cuidado com os olhos, porque o sabão pode arder um pouco, tá bom? Legal! Agora é só passar pelo Lava Rápido pra tirar esse sabão. Vamos lá! Mas que limpinho! Nossa, você ficou muito bonito! Legal! Vem pra cá, trator! E você fica aí pra se secar ao sol. Opa! O trator está pronto pra ficar limpinho. Esse aqui é o primeiro trator que eu limpo. Uau! É diferente de limpar um carro. Vou lavar seus pneus. Já tá bem ensaboado. Legal! Pronto pro Lava Rápido? Legal! Vamos lá! Tá bonitão, senhor trator! Legal! Fica aqui do lado pra secar. Tá lindo! E... Ah! Agora o meu preferido! A motocicleta laranja! Bora lá! Ela ficou ainda mais suja depois que bateu no Lava Rápido. Foi mal! Já tá quase brilhando! Quim, quim! Quim, quim! Legal! É hora de ir pro Lava Rápido! Fica aqui do lado pra secar. E pra finalizar com chave de ouro, temos os nossos dois pequenininhos. O caminhão de bombeiros e o carro. Acho que eu vou lavar vocês ao mesmo tempo. Eu amo os barulhos que os veículos fazem. Tipo, pode ser uma sirene, como os bombeiros. Uh! Uh! Ou pode ser um motorzão que faz um barulhão. Vrum, vrum, vrum! Pronto! Vamos juntos pro Lava Rápido. Nossa! E vocês podem descer pelo escorregador pra secarem bem rapidinho. Prontos? Vai, caminhão de bombeiros! Todos estão tão lindos e limpinhos agora! Cinco, seis, sete, oito. Agora vamos comemorar! E os carros limpos vão desfilar! Legal! Primeiro temos o nosso verdinho todo lindo e limpinho. Arrasa, meu amigo! Tchau, tchau e muito obrigado! Agora temos esse tratorzão que precisa voltar pra fazenda. Até mais, trator! Sem esquecer da minha amigona aqui, a motocicleta, que sofreu um acidente, mas sobreviveu! Falou, motocicleta! E nossos amiguinhos, o caminhão de bombeiro e esse carrão! Vrum, vrum, vrum! Legal! Até mais! Foi tão divertido brincar com vocês na Peekaboo Playland! Obrigada por me ajudarem a construir aquele lava-rápidos incrível! Nós lavamos muitas coisas juntos! Lavamos carros, caminhões... Uh, e até uma motocicleta! Vrum, vrum, vrum! Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Legal! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.